Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Sexta-feira, depois da Epifania. E vamos juntos ouvir o Evangelho de São Lucas, capítulo 5, versículo 12 a 16. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que Jesus estava numa cidade e havia aí um homem leproso. Vendo Jesus, o homem caiu a seus pés e pediu, Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, Eu quero, fica purificado. E imediatamente a lepra o deixou. E Jesus recomendou-lhe, Não digas nada a ninguém. Vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela purificação o prescrito por Moisés como prova de tua cura. Não obstante sua fama ia crescendo e numerosas multidões acorriam para ouvi-lo e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e se entregava a oração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A lepra era uma doença maldita e os que eram cometidos dela viam ser excluídos e rejeitados. Por isso, aquele homem pedia a Jesus para purificá-lo, a fim de que pudesse ser reintegrado na sua família, na sociedade. Da mesma forma que a lepra, o pecado é uma moléstia que nos afasta da convivência com Deus e com os irmãos. Quando pecamos, a nossa alma se compreende enferma e naturalmente se afasta da graça de Deus. Por isso, sentimos as consequências na nossa vida e enveredamos por um caminho de trevas, sentindo-nos excluídos e marginalizados. No entanto, Jesus sempre quer nos curar. E como disse aquele leproso, ele também nos diz, Eu quero. Fica purificado. Uma simples palavra de Jesus e nós estaremos livres do mal que antes nos subjugava. O mais importante, porém, é que possamos reconhecer a nossa doença. E como leproso, nos jogar aos pés de Jesus para humildemente pedir a cura do nosso pecado. Às vezes nós não conseguimos fazer isso, Porque é custoso admitir que somos pecadores e estamos sujos precisando ser purificados. Na maioria das vezes pedimos perdão da boca para fora, Sem ter segurança e convicção de que somos realmente leprosos, Doentes, necessitados de cura. Uma vez, uma pessoa me perguntou, Padre, por que o Senhor fala tanto de cura? E eu disse para ela, Porque nós somos doentes e precisamos ser curados. Assim como Jesus mandou que o leproso se apresentasse ao sacerdote, Para ser reintegrado à convivência com a sociedade, Ele também nos cura e nos liberta, Mas nos envia ao sacerdote para que possamos voltar ao convívio da igreja. E aí, você também se considera leproso? Você tem caído aos pés de Jesus para pedir a cura desta lepra? Você tem sido sincero ao pedir perdão pelos seus pecados? Você tem se apresentado ao sacerdote mesmo depois de ter sido curado por Jesus nas suas orações? Você tem paz nos seus relacionamentos? Deus abençoe você!